Olá, consultores e consultoras de beleza natura, como vão? Apresento pra vocês agora o Minha Natura do Ciclo 19. Um pouco mais cedo eu já postei a revista Espaço Natura do Ciclo 19 com suas promoções e agora eu vou mostrar a nossa revista. Aqui, mais uma vez, como sempre, um consultor na capa e essa aqui, a Juliette Santos, é uma consultora diamante de São Paulo. Lembrando pra vocês que caso você não seja consultor de beleza, seja apenas um consumidor, essa revista aqui é voltada pro nosso trabalho de consultoria e as promoções que vocês veem aqui são as promoções voltadas para nós, para consultores. Caso você ainda não seja um consultor e pretende se tornar, simplesmente entre em contato com a Natura através do 0800 11 5566 e participe dessa nossa vida louca de consultoria de Natura, tudo bem? Então, voltando aqui à revista. Como sempre, uma mensagem, essa vez é a do Luiz Seabra, nosso fundador. Reconhecimento de alguns consultores. Começamos aqui mostrando a história da Juliette Santos, a diamante de São Paulo. E aqui, informando que foi apresentado pra ela a linha Faces. O lançamento que a gente teve em Faces foi da Colônia Toxic Pink e também do Cover Up, que é essa novidade das três formas de utilização do batom. com aplicações de uma, duas ou três vezes diferentes, a gente tem um efeito diferente no batom de faces aplicado. Aqui também, como sempre, falando da jornada do consultor, explicando através da profissão como se aprimorar dentro da atividade de consultoria. Mais uma vez, as oportunidades, as formas de pagamento, as condições para que a gente possa fazer a divisão de boletos ou de cartão de crédito. E explicando a respeito do nosso material de apoio. Lembrando que a cada 80 pontos feitos em pedido, a gente ganha um vale-ponto pra ser trocado como material de apoio, limitado a 10 vale-pontos por ciclo. E lembrando que esse ciclo tem apenas duas semanas, o ciclo 18, certo? Pra todo o Brasil, exceto a região norte. Tanto é que a revista que foi feita foi uma revista só. Não sei se dá pra ver aqui, mas tá aqui, ó. V1, Brasil, exceto a região norte. Foi apenas uma revista que foi liberada pro Brasil todo. Ou seja, as promoções são idênticas. Voltando aqui ao Minha Natura. Como já é de costume, né? Logo após as vendas de Natal, a Natura faz sempre umas divulgações e umas promoções muito interessantes em perfumaria. Aqui eles dizem que vão ser quatro ciclos de muitas promoções, sendo o 19 e o primeiro. Então vamos até o ciclo 3. Esses são os itens promocionados no ciclo. A gente ganha amostras com esse Comprolevo, com o Kayak Pulso e também com o Ecos Flor da Manhã. Vamos ter produtos durante esses quatro ciclos com até 40% de desconto. E tá falando aqui do Toxpink e do Artisan, que parece que veio pra ficar devido à vantagem da vendagem dele conforme foi realmente alta. O plano de crescimento, mais uma vez. Por favor, prestem atenção que o nosso plano de crescimento não teve informações nenhuma a respeito de valores. A gente tá ainda com a questão da pontuação, acumule pontos. Mais uma vez, a respeito do que foi comentado alguns dias atrás de que a Natura ia mudar de pontos pra valores, isso na verdade não existe ainda. Pode ser que exista, mas isso não é a nossa realidade, não é a nossa verdade. Continuamos trabalhando com pontos. Pra crescimento a gente faz isso. E aqueles valores que foram apresentados é apenas um material de consultoria utilizado para novos consultores. Ou seja, pra quem ainda não conhece o mundo Natura e não está habituado com o mundo de pontuação, foi apresentado os valores médios. Nós, consultores de sempre, até que se prove o contrário, até que mudem qualquer coisa, continuamos com essas informações para crescermos no decorrer dos ciclos. Certo? As nossas promoções imbatíveis. As nossas cinco promoções... Perdão. As nossas cinco promoções. Começamos com o Natizan, limitado a duas unidades. Fico tão triste que eu não fico limitado apenas às duas unidades, sempre uma ou duas. Gostaria de pedir sempre mais, né? Toxic Pink. Esses são os valores nas duas primeiras unidades para os consultores. Todo dia, duas vezes ao ciclo, a gente vai ganhar um hidratante a cada cinco que forem comprados. O Céve, o amendoas doces tradicional, finalmente demora tanto para entrar em promoção, esse sempre entre os outros. A gente também está limitado a duas unidades. E o que eu acredito que vai ser um estudo de vendas é o desodorante corporal essencial. A cada quatro que vendamos, ganha-se um. Limitado também a duas vezes no ciclo essa situação de comprar quatro e ganhar um. Nosso trabalho com as amostras. Mais uma vez a Natura lembrando que a gente não pode vender amostras para os clientes. A gente tem que comprar e acabar utilizando para doar e para trabalho. não podendo ser feita a vendagem desse material. Parte do material de apoio. As amostras que a gente pode utilizar no ciclo e no ciclo seguinte. Prestando atenção que no ciclo 1 a gente vai ter com certeza o Ilia e o Natura Homem promocionados, pois essa é a dica pedindo para que a gente se prepare. Mais em material de apoio. Parte de maquiagem. hidratação de mão e de corpo. Sacolas, cartões, bolsas e etc. Esses são os itens de último ciclo de vendas. Aquarela ou Baton Balm. Naturé, sabonete sortido, turminha e una, a necessaire. E está como penúltimo ciclo de vendas o delineador flex preto, desodorante colônia e loucuras de humor e também o Crisca Atitude. Ou seja, terão como último ciclo o ciclo 1 de 2018. Mais uma vez, os perfumes. Vamos aguardar para vir do ciclo 1 ao ciclo 3. Qual será a motivação da Natura para que a gente trabalhe em cima da perfumaria. Pessoal, qualquer dúvida, informações, reclamações como sempre eu peço para que deixem as mensagens aqui. Caso você tenha gostado do vídeo dê uma curtida, por favor, para me ajudar. E fico aqui aguardando vocês. Em breve venham com mais novidades. Não estou com a do ciclo 1 ainda mas assim que eu tiver informações a respeito dela tem alguns amigos, alguns contatos no norte que ficaram de ver se vão receber ou não conseguindo a revista. Eu já passo para vocês o quanto antes. Qualquer novidade, a gente vai conversando. Tudo certo? Vejo vocês indo breve. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.